Fala com vocês então, gente, eu vou aqui jogar com vocês, porque, porque assim, e aí a gente vai jogar aqui, vai estar jogando Minecraft, porque eu preciso terminar algumas coisas, então gente, vamos lá. Oxe, então gente, como vocês sabem que eu estou construindo um prédio, e eu estou terminando esse prédio, não está tão bom, não, está parecendo um prédio, não, mas é isso, é isso galera. Então, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, é que gente, é uma casa, aí eu tenho que ir para aqui para cá, ah, é verdade, já estava indo para baixo. Ah, eu tenho que passar pela cada pessoa para ir embora, isso é bem da hora, né gente, tem que passar pela cada pessoa. Aí a gente aqui, hã, aqui eu estava na expectativa de ser uma portaria, mas não dá. Então, gente, não, dá aquele lugar que você sobe e vai, então, estava nisso, só que eu acho que não está. Então, aqui vai ser uma portaria mesmo, aqui vai ser tipo uma sala de start, sabe, então, tipo, um, mas não tem nada, né, aqui ela é tipo de entrada. E hoje eu vou gravar, gente, eu vou gravar aqui pra falar de hoje. Então, aqui vai ser bastante vídeo, então, aqui tem dois lugares. Ontem teve vídeo, tá bom, ai, desculpem, eu dei uma cunha, ainda, a cunha, ainda não estava me jogando, mas agora eu vou sentar, 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 agora eu vou conversar, enquanto eu tenho. Então, eu tenho, agora eu vou sentar, agora eu vou sentar, agora eu vou sentar, agora eu vou sentar, agora eu vou. Então, mas agora eu vou sentar, agora eu vou sentar, agora eu vou sentar, agora eu vou sentar. E, gente, eu achei o meu primeiro vídeo com o Pana que agravar, depois que eu comecei a ter mais 500 euros, foi um carnete. e eu saio e comprei um carnê pra mim então esse foi o meu vídeo que foi o meu primeiro vídeo antes de... continuar então gente, quando eu tô colocando a vida como eu farei eu acho que vai ficar legal ai gente, eu já não tem um monstro um lixo, eu não sei se é na porta eu acho que é na porta ai eu já não sei mas meu mundo, galera, como vocês estão assistem os vídeos ele tá ficando bem grande né e eu quero gente começar a criar rua pode então o chão aqui eu já coloquei ai aqui tem um ponto quebra isso aqui e assim né gente portaria portaria eu vou colocar uma porta aqui em cima portaria aqui e ali entrada na frente então aqui eu vou começar com um ral eu vou acho que melhor eita, eita, eita tá como que faz pra sair isso aqui acho que é aqui eu já vou gente deixando algumas coisas de fora porque o que eu já tiro a mais eu quero gente que isso seja tornando uma pegada mais clara sabe, então então eu vou pegar esse aqui eu acho que é esse eu vou pegar esse e acho que é só mesmo é é só meu deus então aqui 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 ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó gente eu vou deixar tipo a espinha para tipo umas minis minis salinha sabe gente onde que elas precisam coversa então isso vou deixar alguns quadros eita 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 tá um tá fazendo quebrar meu apartamento mentira idiota que idiota que idiota ai que que parecia não sei se aqui faltaria aqui vou deixar meio que assim é vou deixar meio que assim mesmo e vou tirar um desse gente agora que eu entrei em formato clareto um 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 Vamos lá, gente. A porta aí é bem pequena, é bem humilde. Porque eu quero que ele me agitasse. Aí eu coloquei. Eu gostei de uma piada mais no show. Essa aqui eu acho que eu vou dar uma profundidade. Porque tá muito. Eu vou dar uma profundidade. Largura. Ai, gente, eu faço essa porta. Eu queria quebrar aqui. Eu acho que não me engano. Eu queria quebrar aqui. Eu acho que não me engano. Aqui vai ter aqui. Eu vou colocar. Eu vou colocar aqui. 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 Então. Tem isso. oi 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 o são muito tristes que vou tentar tirar Ai, não é, não é Não, não é O que eu tenho aqui? Não, não é muito, eu acho que eu vou dar Então, eu vou comprar um novo Não sei Talvez esse vídeo já testando Avatar World Gente, eu não gosto de Avatar World Nunca foi, então, só a foto não foi. Muito melhor, a foto não foi. Só que a foto tá vendo. Então, vou andar e se arrumar. Me toca pra eu ter este por causa. Eu tenho que ser... Ele tem din-din, né, gente? Tipo, eu não vou ficar gastando dinheiro. Caramba, tá calado. O que ficou pra trazer conteúdo pra vocês, gente? Eu acho que tá latindo o que, não sei o que. Ou é meu avô, ou é meu avô. Que eles chegaram no cachorro, tá latindo aqui. Que ele é um barulho de fortuna e quer avisar que alguém chegou. Tá bom, Thor? Tá bom, já sabe, alguém chegou. Oi, Thor. Oi, Thor. Oi, Thor. Oi, Thor. Oi, Thor. Tá bom, né? Tá bom. Olha meu dentro, do que dá meu avô. É muito bom. Ai, meu Deus, cheguei. Vai lá, meu irmão. É muito bom. Tá bom! É muito bom. A mesma profissão aqui. Ela está trabalhando, modelo. Ela está trabalhando. Esta é muito boa. Isso faz um pouco. Deixar. Gente, eu não sei se eu termino esse marrom aqui, mas eu acho que não, né? Vai ficar feio. É, gente. Vou ficar feio. Gente, depois eu mato, porque eu vou ter aí direitinho. Conforme eu for, eu vou ter meus andares para arrumar as partes. Gente, eu mesma me aprendi. Ah, não, gente, eu só vou abaixar. As partes, check. As não, né? Então, gente, vamos... Ah, não, gente, isso aqui é marrom, eu vou controlar o marrom. Então, aqui são dois marrom. Ah, não, aqui é um... Gente, são R$2,50. Então, eu coloquei minha arma para ser R$2,50. E toda vez que é quarta-feira, R$2,50. Então, eu já sei que é coisa... Já não é livre. Aí fica assim, ó. Eu falei que eu queria deixar essa porta fechada, ninguém me respeita. Vamos lá. Ai, gente, calma. Vou coisar aqui, meu favor. Ai, quase que eu ia... Ok, senão, a gente tá me tentando. Pronto, R$2,50. Então, gente, quando eu fui desligar ele, já era R$2,50. Então, aí, mudou de R$2,50 para R$2,50. E aí, eu... Ai! Ai, me conta, me conta, me conta. Gente, aí, onde vocês moram, não tá? Porque aí, são R$2,50. Ih, não tô tão saindo. Eu já acabei de deitar. Aqui, gente. O que é isso, ó? O A. Obrigado, vó. O M. Ai, gente, eu vou... Assim que eu terminar de gravar, eu vou comer. Porque eu vou colocar lá no estalto que eu tô fazendo. De tudo que eu comi, eu vou deixar. Deixa eu guardar. Então, eu vou guardar aqui. Meu Deus! Aconteceu. Gente, eu tava pensando em fazer o chão de marrom. Eu acho que é o cara da vida. E, gente, alguma... Sim, tipo, que eu tô percebendo. Que não é porque eu tô aqui. Tipo, assim, que isso aqui dá um aspecto meio estranho. Mas dá um aspecto, tipo, mais... Que eu acho que dá um aspecto de mais pequeno. Mas não, gente, tá bem grande. Gostei. Gente, hoje, como eu tô um pouquinho atrás da minha vida, eu vou ter muito, mas muito vídeo. Gente, a única coisa legal agora que eu tô fazendo pra gravar tudo. É o conteúdo da Louise e da Sarah. Ah, gente, e... Na verdade, né? Falando da Sarah e da Louise, não tem nada a ver aqui com o Minecraft. Eu... Hoje eu vou gravar, gente, a livezinho do... Não, gente, a gente, a gente tem nada a ver aqui com o Minecraft. E aí Não, enfim, mas assim A mesa, sabe? A mesa 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 Eu vou colocar uma mesa assim Marrom Tipo, não uma mesa São as gavetas, sabe? Eu vou ver se tem aqui Vamos puxar a ordem Eu acho que isso aqui serve Vamos ver Pra eu colocar, né? O que é que serve? Eu vou ver se isso aqui serve Eu não sei O que é isso aqui Vou colocar tipo aqui em cima Por isso é um negócio que eu abro aqui assim, ó Não tem coisa, mas não tem nada Então vai ficar assim Desse carpete Tá A portaria, gente, é bem simples Aí eu vou colocar assim Portaria, bem-vindo Bem-vinda a portaria Ai, eu vou colocar os nomes Entrada Coisada Coisinha Ai, meu Deus Ai, gente, tudo isso aqui eu já fiz, ó Ai, gente, eu tô pensando em fazer o teto Será que eu só faço o teto aqui? Eu queria te fazer mais alto, sabe? Ai, meu Deus, que tanto que eu acordei Era seis horas da manhã Gente, seis horas da manhã Eu dormi, acordei sete e pouco Tô acordada desde as sete horas da manhã Eu dei às sete horas e tô acordada Tô acordada Tô acordada Tô acordada Gente, eu tô pensando em vez pra cá Sabe abrir em nós Só que eu não sei Eu acho que você sabe aquela só de um quarto Que tem aquele negócio lá de estúdio Aqueles prédios de estúdio Então, eu acho que ele tem aquele negócio aqui Ou seja, ele tem aquele negócio lá de estúdio E aí Aqui? Eu acho que ele tem aquele negócio lá de estúdio Só Ele tem aquele negócio lá de estúdio Mas ele tem aquele negócio lá de estúdio Não sei o que eu vou vir aqui Ai, gente, eu sei que eu vou vir aqui Sabe, gente, eu vou vir aqui assim Porque eu acho que tem mais espaço Não sei Ai, gente, aqui eu vou tomar Ai, aqui eu vou colocar a porta Ai, gente, cabelo fica Ai, gente, cabelo fica Ai, gente, cabelo fica Ai, gente, cabelo fica Gente, eu quero Gente, eu vou fazer em todos os apartamentos Ai, eu vou montar só um, gente Pra vocês Verem como que vai ficar Só que cada um, tipo, vai ser Vem aqui, branco, né? Vem aqui, aqui, sabe? Vem aqui, peraí Vem aqui, peraí Vamos aqui, bralinho Que é Gente, o teto vai ter que ser até Aqui, ó Pronto E o teto vai ter que ser até aqui Ai, gente, eu vou fazer de novo Agora eu não sei nem nada, gente Não sei nem nem nada, 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 nada De nada De nada Gente, eu só sei Eu só sei o que eu quero É a casa dos outros Eu preciso É a casa dos outros Eu vou ter que Eu vou na casa do meu primo Que é Eu vou na casa da casa É o outro andar Gente, eu vou ter É Pedir pra entrar na casa dessa pessoa Que eu nem conheço Nem sei quem é Eu nunca vi na vida Pra subir lá Isso é a piscina fazer aqui, ó Mas aqui é a vida Ai, eu tô pedindo Eu vou fazer aqui, gente E fechar ali E eu sei Então, gente Isso vai ser Vai ter que passar Que é a casa do povo, né Ai, gente Eu tenho tudo Eu decido isso Porque, pelo amor de Deus Eu sou só Achei Ah, ah Eu também nem bode Isso é Só Achei Achei Essa parte Que é Achei 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 Eu vou Achei Por aqui Eu posso Lá Achei ai consegui pra pensar que ela vai voar mesmo nem da pra voar aqui, então vai ter que me tacar pra voar ai aqui vai deixar a cadeira e deixar o lugar aqui e vai ser um lugar bem simples mesmo então a gente vai deixar o link aqui ó o quarto que eu tenho que me dar o quarto que eu tenho que ficar aqui no quarto eu vou deixar o trabalho no outro lado mas eu acho que é no jogo mesmo ai gente a sala é bem leve leve mesmo leve 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 isso aqui só vai ser um custo não é lindo porque ela não quer que eu te vim ainda peraí peraí então isso aqui eu vou roubar a metade ai gente meu Deus eu vou colocar aqui no vídeo ai gente ai gente pra arrumar os apartamentos eu vou deixar meio que assim ó ai agora que eu achei o treco agora que eu achei quando que eu não vi então vamos lá então esse tapete vou deixar isso aqui? não vou colocar isso aqui? vou vou deixar isso aqui? vou vou deixar isso aqui? vou não vou vou colocar isso aqui é isso aqui pra alguma coisa assim é isso aqui que eu acho que eu vou não sei se eu vou colocar não sei se eu vou colocar mas eu acho que eu tô colocando isso aqui vou colocar o baú não sei lá não sei lá não sei lá gente eu vou deixar a cama mas eu não sei onde colocar a cama então eu vou tirar um que vai ser esse aqui porque esse aqui a gente só vai fazer pra ir comer eu tirei o errado ai meu deus que é não a cama essa pessoa vai botar de roxo nem ai ainda assim tô contente é menor é gente é menor aquele que vai é né então gente É aria. agora não tem mais nenhum, só que eu já lembro que é terraque, 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 sei lá, gente, esse aqui eu encontrei por aqui, ó, assim, esse que eu vou usar, tá, temos a cama cinza, temos aquele, aí o que a gente vai pegar, galera, a gente vai vir aqui, aí eu já peguei o treco pra ser enfeite, encontrei a mina rolé, acho que é só isso, gente, eu vou precisar, ah, não, 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 não é isso que eu vou só precisar, gente, o trequinho vocês não iriam esquecer, gente, como vocês vão esquecer, ah, gente, eu gosto de colocar vela, então eu vou colocar uma vela, uma vela, uma vela, sem cor, eu acho que é esse, gente, agora não é isso, galera, ó, um quarto minúsculo, que isso aqui ficou minúsculo, gente, não precisa ter divisão, né, eu falei, eu falei, gente, não precisa ter divisão, foi que, é aqueles lá, você entra, tem essa sala junto com o seu quarto, ai, gente, era o baú, eu tô esquecendo do baú, ai, que raiva, tá, vamos lá, gente, vou tirar a vela, um pouquinho, não, 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 não Eu não Gente, desculpa Pelas duas vezes parada de vídeo E pra não estar falando mais Nada, tipo, eu fiquei Quieta, em silêncio Só fui pegando as coisas Ali Aí Eu vou Esse negócio Vou pegar aqui Vou pegar aqui Meu Deus, que raiva Meu Deus, que raiva Mariana 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 Vou colocar o baú Gente, eu pesquisei baú Agora eles vão ficar com o baú Escuro e tem baú Assim Ah, não Aí aqui tem Escada Mariana Não, eu vou pegar aqui Aqui Mariana 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 meu Deus, meu Deus assim, sabe assim gente, vai ser assim mesmo aí aqui já vai ter dois baúzinhos que eu vou deixar a comida aqui vai deslasear tudo colocar a comida então gente, já volto colocando aqui, gente então gente, eu vou fazer isso aqui em todo quarto todos, todos, todos mesmo então vai ficar assim, gente o vídeo já tá muito longo então é assim, eu não vou fazer todos os comandos com vocês, senão eu vou ficar mais longa ainda então é isso, é assim que vai ficar todos, e aí quando tiver todos pronto, eu mostro pra vocês esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e tchau